Bom, tivemos uma outra boa notícia ontem, ainda dentro lá da questão da cúpula das Américas, que foi a OCDE aprovar o cronograma para ingresso do Brasil. Olha que notícia boa. Essa notícia foi sugerida por Thiago Souza, Daniel Carvalho e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Você pode pensar assim, poxa, mas qual a vantagem do Brasil entrar para uma associação de países ricos vai ter mais ordem, coisa e tal. E eu vou te dizer o que é. A principal vantagem do Brasil entrar para a OCDE é justamente o fato de você ter uma limitação dos poderes do governo brasileiro e uma limitação no sentido do livre comércio. A OCDE é um grupo de países ricos que fez essa organização de forma que países que atendem a determinados critérios de livre comércio, de baixo protecionismo, de sistema legal coerente, de respeito a contrato e mais uma série de coisas. Esses países são aceitos e aí eles têm algumas vantagens, como, por exemplo, obter financiamento mais fácil, conseguir atrair negócios. Enfim, tem um monte de vantagens isso daí em termos econômicos. Então, é uma limitação do governo do ponto de vista econômico. É algo positivo no final das contas. Até onde eu vejo, não tem muito esquerdismo nessa coisa da OCDE. Ao contrário, era uma norma bem focada em países, no aspecto econômico dos países, o que é muito positivo. Bom, então, o que aconteceu? O Brasil já queria entrar na OCDE há muito tempo, justamente para conseguir financiamento, para conseguir investimento no Brasil. O Brasil é um país com muita oportunidade, mas que ainda precisa de muito investimento para crescer. Com o governo Bolsonaro, ele conseguiu avançar nessa pauta. Na verdade, com o governo Lula pessoal, não quer por quê? Porque uma das condições de entrar para a OCDE é justamente abandonar esse tipo de coisa de apoio com Cuba, com Irã, com esses países que são ditaduras declaradas, que são países maléficos ao longo do mundo. Coisa que o governo da esquerda não vai fazer. O governo da esquerda adora isso. Adora ditadores em outros países. Com o Bolsonaro com alinhamento mais claro à direita, com alinhamento mais claro ao Ocidente, a gente começou, conseguiu entrar como candidato à OCDE e agora foi aprovado o cronograma. O cronograma prevê uma série de medidas que o Brasil vai ter que atender e deve durar entre 3 e 5 anos. Então, não é uma coisa fácil. Pode ser que Bolsonaro não consiga terminar no segundo mandato dele, se demorar mais de 5 anos, mas tudo indica que é bem possível que Bolsonaro consiga, no segundo mandato, concluir a entrada do Brasil na OCDE. Isso é uma coisa que seria extremamente vantajosa, principalmente porque tem o condão de talvez mudar uma das coisas que eu acho que é as piores coisas que existem aqui na cultura brasileira. Porque isso é uma coisa cultural, mais do que do Estado de fato, que é a falta de respeito a contrato. Aqui no Brasil existe essa visão do pessoal de que, ah, não vou nem ler o contrato, vou assinar porque eu sei que se eu me sentir atingido por esse contrato, eu entro na justiça e anulo o contrato e pronto. E não pode ser assim. Na verdade, o contrato é uma peça fundamental de acordo dentro da sociedade e é muito importante que as pessoas aprendam a fazer isso, a fazer contratos, assinar contratos, avaliar o contrato, se ele está bem escrito, se você está de acordo com aquilo ou não está de acordo, se tem ali todas as informações que você precisa para tomar a sua decisão. Então é muito importante ter esse tipo de coisa. É algo que é fundamentalmente diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em vários outros países, onde o respeito ao contrato é uma coisa sagrada. A justiça até pode anular um contrato se houver claramente má-fé, se houver claramente um problema ali, alguém enganou alguém, alguma coisa assim. Mas, via de regra, a menos que tenha alguma coisa muito absurda, o contrato vale. Você assinou, meu amigo, ninguém te forçou a assinar? Pronto, tem que obedecer agora o contrato. Ah, mas o contrato é injusto, agora ficou muito caro para eu pagar? Não interessa. Você assinou o contrato, você aceitou, tem que se comprometer com o contrato. Contrato assinado faz lei entre as partes, pacta, assunto e servanda. Enfim, esse é um dos grandes problemas da cultura brasileira. O pessoal aqui acha que, ah, não, ah, ficou muito caro, agora anula esse contrato. E a justiça muitas vezes vai lá e faz isso. E o pessoal não percebe o quão ruim é esse tipo de coisa, porque você acaba dificultando a própria forma de contratação no futuro. A empresa agora tem que considerar aquele risco como parte dela. Então ela vai ter que aumentar o preço das coisas, vai ter que diminuir o que ela oferece no contrato justamente para evitar esse tipo de problema. Então, essa é a vantagem que o pessoal coloca muito, é justamente a questão de financiamento internacional para o Brasil. O Brasil teria acesso a uma série de linhas de financiamento se entrar para o OCDE, mas do meu ponto de vista isso é bom principalmente por forçar uma abertura de mercado maior no Brasil, um mercado mais livre. Eu espero, sinceramente, que isso dê certo. Eu tenho certeza absoluta que Bolsonaro se reelegeu nesse ano, e ele tem tudo para se eleger no próximo mandato dele, ele deve conseguir essa entrada na OCDE. Os grandes adversários são a França. Macron, de fato, quer brigar com o Brasil, quer manter o Brasil como uma Polônia subdesenvolvida. Por que isso? Porque a agricultura francesa tem uma força muito grande política lá na França. Então, os agricultores franceses pressionam muito ele, e ele entra com essa historinha aí de, ah, não, o Brasil não pode porque floresta, verde, não sei o que lá. Sendo que a área agricultável do Brasil já é enorme, mesmo sem usar floresta nenhuma, não tem problema nenhum. O problema deles lá é econômico mesmo. Eles não conseguem competir. Aliás, pouquíssimos países no mundo conseguem competir com a agricultura brasileira. Isso é realmente uma coisa que incomoda esse pessoal. A maior resistência que o Brasil tem para entrar na OCDE ainda é o Macron. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.